Bom dinheiro é muito fácil Todo mundo é feliz Bom dinheiro é muito fácil Todo mundo é feliz Bom dinheiro é muito fácil Todo mundo é feliz Bom dinheiro é muito fácil Quero sentir a onda Gente, eu não sou Ê Brasil, tudo bem E nenhum problema me deixa na mão Grana vai, grana vem Do mesmo jeito que minha inspiração Quero praia, tô sem Outras desejando limpospiração Blá, 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 nhenhenhen Eu tô dispensando o projeto verão Munda grande, eu tô bem Celulite não é minha preocupação Quando eu quero, ele vem Reciprocidade é o x a questão Indefecidentemente de bicos em riste Não sempre me saio bem Quando eles apertam o colchão Com dinheiro é muito fácil Com dinheiro é muito fácil Com dinheiro é muito fácil Todo mundo é feliz Com dinheiro é muito fácil Eu quero ver que dá onda de dinheiro Me deixa viver Dizem que eu tenho que emagrecer Pensa não se sempre que eu quero dar Eles querem me queimou Você pode não gostar, mas tem que reconhecer Sexy sem ser vulgar, movida pelo prazer Não preciso de muito mais do que eu já carrego comigo Adoro luxo a você com tudo mesmo, comendo perigo Desagradações que me julgam branca Quantos que me julgam magra Abram alas pra me ver passar Com dinheiro é muito forte, com dinheiro é muito forte Com dinheiro é muito fácil Com dinheiro é muito fácil Com dinheiro é muito forte, com dinheiro é muito fácil Eu quero ver que dá onda Sem dinheiro como eu fiz Com dinheiro é muito forte, com dinheiro é muito forte Com dinheiro é muito forte Todo mundo é feliz Com dinheiro é muito fácil Com dinheiro é muito fácil Eu quero ver que dá onda Sem dinheiro como eu fiz agora Com dinheiro é muito fácil Com dinheiro é muito fácil Com dinheiro que você faça